A professora do curso de Fonoaudiologia da Universidade da Amazônia, Elizabeth Yamazaki, falou ao Entrevistas Série Saúde, do concurso que o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde vai realizar para o lançamento da edição do terceiro volume do projeto Gibi Saúde. As cartilhas, diz Yamazaki, têm o objetivo de informar, com desenhos de personagens no estilo mangá, os cuidados básicos com a saúde preventiva dos dentes. Ela explicou o que é o projeto. O projeto Gibi Saúde foi lançado em 2004. De lá para cá, nós trabalhamos na confecção das cartilhas, eu pelo menos na minha disciplina com os meus alunos. E sendo que só duas foram editadas até hoje. Mas a ideia é que novas cartilhas e que os outros cursos também participem. Por isso nós estamos lançando um concurso para o número 3. Professora, e como surgiu a ideia de trabalhar com essas cartilhas, esse assunto que é tão importante para as crianças? Sim. Logo que eu me formei, eu identifiquei a forma do dente com uma forma de fácil adaptação ao ser lúdico, para passar a informação. Então eu utilizei no consultório ainda umas cartilhas que não eram essas, para educar a criança como escovar os dentes, levando algumas informações e uns joguinhos educativos. E quais são os critérios para a elaboração dessas cartilhas, para atingir o público de crianças e também o envolvimento dos alunos da Unama nesse processo? Dos alunos não é exigido muita coisa em sala de aula. Eles podem entregar os roteiros desenhados em preto e branco, colado. Isso não é importante. O mais importante é o roteiro, que ele pode apresentar uma situação de um problema e a resolução do mesmo. E aí, então, é que entra o ilustrador, que é um único ilustrador, para que se mantenha um padrão e a gente consegue patrocínios de fora, para que se possibilite a confecção das mesmas e sigam um padrão só, único. E qual será a estratégia de que forma essas cartilhas serão apresentadas futuramente às escolas e também à comunidade? A ideia é exatamente que depois sejam trabalhadas nos estágios obrigatórios em que são comuns as disciplinas dos cursos, de alguns cursos que nós temos na área de saúde. Mas não só para o curso do CCBS. Possivelmente vai ser aplicado aos cursos de pedagogia também, que eles possam trabalhar fora da faculdade, levando para a comunidade as cartilhas, trazendo respostas dessa comunidade, respondendo também a elas. Enfim, é uma interação da universidade com a periferia. Então, até o momento, não se tem nenhuma ação concreta das duas cartilhas ainda, junto às escolas e à comunidade. Ainda não temos nenhuma ação direcionada nesse sentido. O que nós estamos buscando exatamente é isso. Agora, o incentivo da participação da Unama como um todo, professores e alunos. E, baseado na experiência de outros projetos, qual é o resultado que vocês esperam que essas cartilhas terão, assim que elas tiveram rebatimento na comunidade, nas escolas? Qual é a repercussão? Eu tenho, assim, grande perspectiva, né, com relação a isso, que ela seja um instrumento, é um instrumento extremamente atrativo, por ser bem colorido. Não espero que seja utilizado só na forma de papel, embora ela tenha sido apresentada, o projeto inicial tenha sido para que fosse levado exatamente a quem tem exclusão digital, né, e que não tem acesso à informação através dos veículos normais, mesmo como televisão. Enfim, mas nós temos a internet também, com o mesmo instrumento. Vamos falar um pouco agora dos personagens das cartilhas. A historinha para seduzir as crianças, como é que é isso? Nós, inicialmente, como eu tenho a disciplina de odontologia aplicada à fonodiologia, então, inicialmente, as duas cartilhas tratam de assuntos relacionados à cavidade oral, que é a motricidade oral. A primeira, ela traz o personagem, o Dente Belo, que sofreu uma modificação. Ele, hoje em dia, é um super-herói. Ele trava uma batalha com as bactérias. Ele mostra os aspectos relacionados à cárie, né, que é o açúcar. E ele é super-moderno. Ele trava uma luta com a bactéria. Ele usa jato de flúor, fio dental. Depois, ele sai da cavidade oral, ele explica para o menininho todos os fatores relacionados à cárie e os cuidados que ele tem que ter para a prevenção da mesma. A segunda história do Gibi já fala de todos os assuntos relacionados às funções horárias, como mastigação, deglutição, fala e respiração. Já o segundo Gibi, ele fala dos aspectos relacionados aos hábitos do cardeletéreo, como o uso da chupeta. É um príncipezinho de 4 anos, que ele não quer deixar o uso da chupeta. Então, aparece a fada, que enfetiza a chupeta. Enquanto ele chupar a chupeta, ele não cresce. De repente, ele está tranquilão, mas aí o castelo é invadido pelo dragão. Os amiguinhos dele são feridos. Tudo depende dele. Ele tem que correr até o alto da torre do castelo. E ele tem que fazer uma escolha entre a chupeta e a espada. Então, ele joga a chupeta fora, ele cresce, ele mata o dragão e ele salva o reino. E qual é o critério que norteia essa história e os roteiros das cartilhas? Já fica a critério, por exemplo, o professor. No meu caso, eu trabalho com os alunos em sala de aula. Eles dão o tema daquele semestre e eles desenvolvem um roteiro. Eu digo para eles que os melhores roteiros poderão servir para que virem uma obra. E como os seus alunos aqui da Unama têm recebido, têm absorvido o trabalho com esse instrumento e os resultados? Eu tenho tido bons resultados. Inclusive, tem alguns já publicados no site. Alguns selecionados, melhores, eu coloquei no site para servir de exemplo para os outros alunos também poderem se basear. E agora nós estamos lançando um terceiro, um concurso para o terceiro GB. E quem pode participar desse terceiro concurso para essa terceira cartilha? Fale um pouco do regulamento. É, no site www.gbisaude.nama.br E ele só está passando por um processo já final de ajuste, para que seja realmente validado o concurso. E a partir de abril, qualquer aluno e professor pode acessar no site e pegar o regulamento do concurso. E vão poder participar o professor com uma equipe de um a seis alunos, tanto para os roteiros, só que para os roteiros vão poder participar os alunos do CCBS e os jogos educativos. Já os jogos educativos é um concurso que está aberto a todos os alunos da Unama, dos outros cursos. Principalmente os cursos de arte visuais, os cursos de ciência da computação, de sistema de informação, de pedagogia, de letras, porque são dois tipos de jogos. Jogos de tabuleiros e os jogos para a internet, que são chamados os flats. Então, não necessariamente os alunos do CCBS precisam participar dos jogos educativos. Outros cursos podem participar em interdisciplinaridade. E para encerrar, professora, a senhora tem alguma esperança de que empresas e secretarias se interessem por esse projeto quando as cartilhas estiverem nas ruas? Eu espero que com o estímulo dos resultados que a gente possa obter com os projetos de extensão e pesquisa, eu acredito que a partir daí a gente vai ter bastante procura e divulgação do trabalho. E acho que a própria Unama, com os alunos, funcionários, coordenadores, professores, com uma ação que tenha que virar ampla, não só da minha disciplina, mas não só também de todo o CCBS, mas de toda a instituição. Então, eu acho que aí ela vai abrir um leque e eu acho que eu não vou precisar fazer nada. Eu acho que eu vou ser procurada para isso.